Bom, nós estamos aqui no núcleo do Corpo de Bombeiros em Alto Nagoya, vamos conversar agora com o Sargento Braga. Ele vai passar pra gente algumas ocorrências importantes, começando aí de mais um incêndio em pluma de algodão, um caminhão com pluma de algodão aqui na BR-364, Sargento. Positivo, alguns dias atrás, dia 11, nós tivemos uma ocorrência com esse estilo. A cornição foi acionada pela PRF, deslocou até proximidades ali de Alto Garça. Chegando no local, o caminhão já havia sido consumido pelas chamas, o incêndio estava extinto, e a vítima do acidente já tinha sido conduzida pra cidade de Alto Garça. Nesse caso, então, prejuízos materiais? Positivo, até o presente momento temos só notícia de prejuízos materiais. Mesmo com esse período de início de chuva, nós tivemos um registro de incêndio, queimada aqui dentro da cidade de Alto Araguaia. Positivo, infelizmente, acho que é um mal brasileiro, ainda usa-se o fogo pra limpeza de quintais e lixo. Nós recebemos um chamado, ao deslocar até o local, pudemos constatar que eram pessoas queimando lixo, cidadãos eliminando seu lixo com o uso de fogo. É uma situação ruim, que ainda prejudica o nosso ecossistema, prejudica o nosso ar, e é incidida em crime. Isso é crime. Em qualquer período do ano, queima de incêndio urbano, em região urbana, é crime. Sargento, nesse período que se inicia de chuva, é importante as pessoas tomarem cuidado com relação às instalações elétricas das suas residências, para se evitarem que ela fique úmida e, assim, possa causar algum acidente. Positivo. Nós temos alguns problemas quando começa o período chuvoso. Um deles é o acidente, que é as pistas molhadas, pode ocorrer um acidente por visibilidade, escorregadio, etc. Nós temos também um problema com a parte de telhados, o pessoal tentando resolver as goteiras dentro de casa. E outro problema são os choques elétricos. Por quê? Com a umidade, vai se acumulando água, a água é condutora de energia, e muitas vezes as instalações não estão propriamente vedadas, não estão propriamente corretas, e pode ocasionar uma vazão dessa energia. Com essa vazão, fica muito fácil a pessoa ter um acidente com choque elétrico. Essas pessoas que trabalham também com bitoneiras, pedreiros, devem tomar cuidado e redobrar. Todo material que usa energia, ele deve ser verificado. A energia elétrica é invisível, então a probabilidade, se o seu equipamento não estiver condizente com os itens de segurança, de você levar um choque é muito grande. Por isso, a orientação do Corpo de Bombeiros é verificação e o cumprimento das normas de segurança para esses equipamentos.